Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, simbora ficar bem. E pra você que clicou no vídeo aqui, pra aprender a fazer esse Minion K, olha só como ele está lindo, olha só como ele está maravilhoso, né? Fica tranquilo que você vai aprender a fazer sim, tá certo? Passo a passo bem de boa, bem tranquilo, aqui é feito com massa de modelar, tá bom? Então não tem desculpa, você vai conseguir fazer seu Minion sim, tá bom? Relembrando que a repetição é a mãe da perfeição. Eu acabei de inventar isso agora, nem sei se isso existe. Mas é isso mesmo, quanto mais você repete, quanto mais você treina, melhor a gente fica, tá bom? E claro, assista o vídeo até o final, pra você poder fazer ele 100%, pra fazer até mais bonito que o meu. Se jogue, jogue duro, tá bom? Chega de papo, vambora aprender a fazer ele agora. Se você já gostou que você vai aprender a fazer, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e veja os outros vídeos que você vai virar, rapaz. Poxa, é você Michelangelo? Pronto, gente, na primeira parte aqui, vocês peguem a massa amarela, tá bom? Olha que vai ser nada complicado, tá bom? Agora, pegando a massa assim, ela toda amassadinha, a massa amassadinha, eu vou fazer uma bola com ela, tá bom? A gente sempre começa na bolinha, né, pessoal? Bolinha, coxinha, quadradinho, sempre saindo de formas geométricas, tá certo? Aí, ela está aqui em minhas mãos, tá bom? Agora, pessoal, eu vou transformar essa bola em um comprimido, tá bom? Como se fosse uma pílula, certo? Aí eu chego aqui e eu só aperto de um lado, tá vendo? Em vez de fazer a bola, girar ela toda aqui, não. Eu só comprimo ela de um lado. Olha aí que legal, olha aí que show. E basicamente, o corpo do nosso Minion está aqui. O que é que vai variar, pessoal? Tem Minions mais gordinhos, né? Mais magrelos, outros pichados, altos, baixos. Eu vou fazer... Eles têm até nome, eu nem sabia disso. Eu vou fazer aqui um de dois olhos e gordinho desse jeito, tá bom? Então, eu vou deixar ele mais apertadinho aqui desta maneira. Outro passo muito bom que a gente vai fazer agora, olha só que de boa. Eu peguei aqui um pedaço amassado de massa de modelar azul, tá bom? Completamente amassado. E agora, eu somente, olha só, somente vou envolver aqui, tá certo? Eu somente vou envolver, olha aí que legal. Você pode até lascar aqui e você pode dobrar aqui na tora mesmo, tá vendo? Olha aí como é que você pode fazer. Você pode até juntar aqui e soldar. Você pode tirar aqui a parte que não presta, não vai servir. Você pode juntar cá. A massa de modelar, ela é muito boa pra você soldar uma na outra. Bem, bem de boa, né? E agora, o que será que eu vou fazer? Tem que ficar aí pra assistir, hein? Porque o que eu faço, você vai fazer e ainda melhor. Meus amados, veja só como é que tem que ficar aqui, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer a mãozinha dele. Olha aqui, vamos pra parte branca. Agora, olha só. Tá aqui a massa, certo? A bolinha da bolinha. Você faz uma pílula. Lembra uma pílulazinha pequena, né? Só que dessa pílula, pessoal, eu vou amassar aqui o ladinho. Isso aqui vai ser a luva dele, tá bom? Se liga aí, então eu vou fazer a mãozinha dele. Eu puxo mais ou menos no meio daqui, pessoal. Eu vou puxar, certo? Um cotoca. Eu puxo aqui um cotoco. Beleza? Eu deixo esse cotoco até assim, mais redondinho. Ok. Posso até dar mais uma puxadinha aqui na região da mãozinha dele. Perceba que aqui, pessoal, já é uma mãozinha. Deixa eu mostrar melhor aqui na câmera, ó. Que é tão pequenininho, né? Isso aqui já é uma mãozinha. Parecendo aquelas luvas de forno, né? De pegar comida quente. E agora é só você pegar qualquer coisa. Pode ser uma régua, qualquer coisinha. Tô pegando aqui um pincel duro de verniz. E você divide aqui nesta região. E a mãozinha dele, pessoal, é isso aqui. Olha aí a facilidade do negócio. Tá vendo? Pode ser um pouquinho complexo, a priori. Mas é de boa, tá bom? Pegando a manha, você vai fazer a outra tranquilamente. Agora é só você pegar um tubinho amarelo. Que é a cor de pele dele, né? Minho amarelo. Você conecta aqui, certo? Como eu estou conectando cá agora. Chega aqui, na sua pílula. E pode botar na região que você achar melhor. A gente ainda não decidiu onde é que vai ser o zóio dele, né? Aí como é que fica bacana, hein? Aí eu ponho aqui, veja só. É um tubinho, é um cilindro. É um cilindro. Diferente de uma pílula, agora é um cilindro, tá bom? Você põe aqui nesta região, meu amado. E agora você põe a outra aqui, tá certo? E agora é só você soldar. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. E aí, o que você está achando do vídeo? Está curtindo? Está achando massa o passo a passo? Comenta aí e já deixa o seu like, tá certo? E agora, como é que será que vai ficar esses pezinhos dele, hein? Fica aí que a gente vai fazer. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer os pezinhos e os óculos. Beleza? Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, o olhinho, eu peguei um pedaço aqui branco, tá bom? Fiz uma bolinha, parti em dois, tá bom? É uma meia bola, uma meia bola, tá certo? Aí agora você pega aqui e vai enfiar uma bolinha marrom dentro dessa bola branca, tá bom? Perceba como é uma bolinha bem mais pequenina, né? E agora você pega um pedacinho ainda menor. Olha só, mal foca na minha mão. Aí focou. Um pedacinho menor de massa preta, tá certo? Aí foca aqui na bola. E você põe aqui. Basicamente, um olho, pessoal. Isso serve pra tudo quanto é personagem, tá bom? Um olho é uma bola grande dentro de uma bolinha pequena vem em cima e depois uma bolinha preta, tá bom? A parte que fica a cor dos olhos, se fosse azul, por exemplo, é essa parte marrom. A parte que fica bem no meio, tá bom? Aí como fica bacana. Agora você pega aqui uma fatiazinha de massa cinza, certo? Normalmente, se você compra massa de modelar massa cinza, você mistura aí preto e branco. É bem de boa, tá bom? Use mais branco do que preto. Porque o preto absorve bem as cores. O preto é barril, rapaz. Agora você vai envolver desta maneira aqui, tá vendo? Os olhos do seu Minions. Olha aí como é que vai ficar isso aqui, ó. Vamos lá, galera. Aí como fica legal, né? Já encaixei no rosto, dei uma afundadinha aqui no rosto dele pra pressionar e entrar o Ocleans, beleza? Fica bem legal. Já lembra 100%, né? Ó, agora eu pego aqui uma cobrinha, tá certo? Muito pequenininha. Foca aí, câmera, beleza? Aí você põe bem aqui no meio. Aí ó, que coisa triste. Nosso Minion tá sério, velho. Nosso Minion tá bugado. Mas aí, ó, você prende o meio e só eleva aqui as duas partes de cima. Ó como já muda 100%, né? E pra deixar ele até mais alegrinho, você pode mexer mais ainda aqui, ó. Você inclina até mais, ó. É esse arco. Basicamente a boquinha dele é um arco. Olha que facilidade. Olha que legal, né? Agora, o pezinho como é que a gente vai fazer? É uma bolinha. Você amassa a bolinha. É um cone, tá bom? É um cone, uma coxinha. Você amassa essa coxinha aqui no chão pra ficar rente, né? E aí você vai pôr, veja só, veja só. Aqui. Você põe bem aqui debaixo do macacão do nosso Minion. Comenta aí se você sabe o nome desse Minion, tá certo? E aí, tá gostando do processo? É top, hein? É legal, é legal. Agora eu pego aqui os bracinhos dele, que já podiam estar conectados. Nem me lembro porque não estavam. Você põe aqui, fixa. E agora, pessoal, você vai pegar o suspensório. O suspensório não. Vamos fazer o suspensório dele, que é uma tirinha, tá vendo? É uma tirinha de massa de modelar azul. Tem que ser da mesma cor do suspensório que tá na camisa dele. Você põe aqui, dá uma volta no bracinho dele aqui. É importante que dê uma volta no braço, é claro. E junta aqui, beleza? Junta aqui no fundo. Aqui você pode juntar e pronto. E aí, você acha que já tá pronto? Será que falta alguma coisa? Comenta aí. E eu já te respondo aqui agora. Falta sim, tá bom? Bora aqui para os últimos detalhes dele. Rapaz, você tá aprendendo até aqui. Você chegou até aqui no vídeo. Valeu, você me ajuda demais. Também tá se ajudando a aprender mais e mais. Simbora. E o único detalhe, pessoal, que falta nele aqui. Deixa eu ver o que é que vocês têm aí. Será que você imagina? Será que você acertou? O que é que vai ser? É um bolsinho, pessoal. É um bolsinho. Pega aqui, ó, um pastelzinho, tá bom? Levanta ele e põe aqui bem em cima, tá bom? Tem também, pessoal... Eita, caiu tudo ali atrás. Tem também o cabelinho dele. Mas o cabelinho dele é tão ralo, pessoal. Tão ralo. Que nem vale a pena fazer aqui, viu? Vai ficar muito mais difícil do que ele foi todo, né? Do que ele já foi feito, basicamente. Comenta aí o que é que você achou. Eu gostei muito de fazer ele, né? E aí, como é que ficou o seu? Você quer fazer? Qual dos milhares de Minions que existem aí, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço de coração. Você que vem até o final do vídeo me ajuda demais, demais, demais. Ficou show de bola esse mínimo, hein? Meus queridos, fiquem bem. Fica com Deus. E tchau, tchau, meus queridos. Olha como ele ficou bonitinho. Como ele tá fofinho. Ficou bem legal. Tchau, tchau, tchau.